Se um dia me disses que vais para longe Sem motivo ou razão Não sei o dia de amanhã Mas hoje entrego-te o meu coração E todas as outras partes de mim E se mesmo assim pensares no fim Dá-me a tua mão Encosta o teu rosto no meu E daí tá luz no chão Tentamos ver formas no céu Contar a quantas estrelas A noite trouxe para nos dar E entre os desejos e as promessas Ficarmos presos no olhar Entre os desejos e as promessas Ficarmos presos no olhar Se um dia o meu corpo cair em pedaços E o meu coração parar Sei que posso deixar de existir Nos teus braços Mas sei que tu vais guardar Todas as outras partes de mim Para meter junto a ti Como naquela noite no jardim Dá-me a tua mão Encosta o teu rosto no meu E daí tá luz no chão Tentamos ver formas no céu Contar a quantas estrelas A noite trouxe para nos dar E entre os desejos e as promessas Ficarmos presos no olhar Entre os desejos e as promessas Entre os desejos e as promessas Entre os desejos e as promessas Ficarmos presos no olhar E se um dia eu não estiver aqui Promete que me vais guardar E se um dia eu não estiver aqui E se um dia eu não estiver aqui Com o dia eu não estiver aqui Se você quiser perchimi